Música Oi, é uma cobra a corar 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 Seu piramba, tudo bem na lei Ele traz na cinta uma cobra a corar Seu piramba, tudo bem na lei Ele traz na cinta uma cobra a corar Oi, é 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 uma cobra a corar Seu piramba, tudo bem na lei Ele traz na cinta uma cobra a corar Seu piramba, tudo bem na lei Ele traz na cinta uma cobra a corar Oi, é 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 uma cobra a corar Se não me amarrar, se não me lembrar, não me lembrar de ele, ele traz na cinta uma flor da coragem. E é uma flor da coragem, e é uma flor da coragem. E é uma flor da coragem, e é uma flor da coragem. Se não me amarrar, não me lembrar de ele, ele traz na cinta uma flor da coragem. E é uma flor da coragem, e é uma flor da coragem. E é uma flor da coragem, e é uma flor da coragem. Oye, uma coisa, cora De nada de ele Ele arras na cima uma coisa, cora De nada de ele Ele arras na cima uma coisa, cora Oye, uma coisa, cora Oi, é uma corra, coragem Oi, é uma corra, coragem Oi, é uma corra, coragem